Testando em primeira mão o blush viral da Uni Makeup, o Rose Glow. Ele tem uma cor lindíssima, ele reluz, dependendo da luz que você utilizar, dourado, rosê, um pêssego, é muito lindo, combina demais com o verão. Peguei um pouquinho pra aplicar com o pincel mesmo, e assim que eu aplico, eu já consigo ver a elegância e a sutileza desse brilho. Ele não é aquele blush super pigmentado, e eu até prefiro porque eu consigo construir a pigmentação dele. Cintilância é finíssima e não marca as texturas da pele, justamente por ele ser fino, né? Então traz essa elegância. Se você gosta de um blush um pouquinho mais pigmentado, eu peguei aí uma opção da minha make, que é um blush cremoso, bem pigmentado por sinal, e aí a pigmentação já aumentou e realçou o glow da pele. Então você pode aplicá-lo sozinho, depois de um blush mais pigmentado, ou antes do blush, porque ele vai ficar como um top coat. E uma outra opção também é aplicar nos olhos. Gente, o brilho dele é perfeito, eu só apliquei um pouquinho mesmo, porque eu não queria muito exagerado, mas você pode aplicar com uma bruma, e o brilho vai exalar. E olha que pele mais perfeita, super fresh, iluminada. Esse blush é aquele blush de milhões que você precisa ter. E aí